Bem-vindos a mais um Physiwork Science. Nós vamos falar hoje a respeito do artigo Diretrizes para o retorno da corrida após uma lesão de estresse tibial. Meu nome é Fernanda Della Costa, vem comigo se tu quer saber quanto tempo tu pode voltar a correr depois da famosa canelite. Então, o foco desse estudo é oferecer diretrizes claras para o retorno à corrida após uma lesão de estresse tibial. Essa lesão é comum em corredores, tanto corredores de elite quanto corredores amadores. Por que ela acontece? Porque a gente tem um excesso de sobrecarga nessa musculatura quando a gente aumenta o nosso volume de corrida. Portanto, quando eu tenho um estresse de repetição, eu acabo fazendo microfraturas neste osso e isso acaba levando a nossa famosa canelite do corredor. Portanto, quando que eu devo retornar para correr ou quando que eu posso liberar o meu paciente para o retorno à corrida depois de uma lesão por estresse tibial? Que que o artigo traz para nós? Ele traz que o processo de reabilitação ele é crucial para que a gente evite essa recorrência de novos quadros de lesão. Portanto, o ponto mais importante que ele traz é de que, primeiro, ele vai destacar as necessidades de um retorno gradual à corrida. Com base nesses critérios clínicos que a gente vai estabelecer, eu preciso ir retornando gradualmente. O que que quer dizer isso? Progressivamente. A exposição que o meu aluno ou que o meu atleta vai ter que ter é uma exposição gradual. E como é que eu vou ter critérios, quais critérios que eu vou utilizar para fazer com que ele esteja liberado? Segundo o artigo, ele traz que eu preciso ter ausência de dor, melhoria na minha função muscular, ou seja, eu preciso estar com a minha função muscular, a minha força dela reestabelecida e eu preciso progredir nas minhas cargas de treinamento. Ou seja, eu preciso já estar vindo progressivamente, aumentando a minha carga de trabalho sobre aquela musculatura para que este aluno possa vir a estar liberado para o retorno ao esporte. Esses são os principais pontos que o artigo traz em relação aos critérios para a gente estabelecer o retorno pontual à atividade de corrida. Certo? Não esqueçam disso. Também, o estudo enfatiza a importância da gente ajustar a biomecânica da corrida. Com certeza, todos vocês já devem ter ouvido falar a respeito de biomecânica. E quando que a gente mexe na biomecânica da corrida? Quando a gente, na nossa avaliação, atende a uma disfunção de sobrecargas das musculaturas. Portanto, eu olhei o meu cliente, o meu aluno, no meu paciente correndo e percebi que ele tem um desequilíbrio muscular, que ele tem um joelho que cai um pouquinho mais para dentro, uma pisada mais para fora. Eu preciso ajustar sempre e corrigir sempre a este atleta? Não, não necessariamente. Mas se isso estiver influenciando, gerando dor, gerando limitação no meu movimento, sim, eu preciso dar uma atenção especial para esta biomecânica da corrida. Certo? E o artigo traz esse ponto importante. Além disso, o estudo, então, ele propõe que a gente divida esse protocolo em fases, tá? O protocolo de retorno, ele vai ser dividido em fases de liberação à corrida. Quais são essas fases, então? Primeiro, a gente vai liberar a parte inicial, a recuperação inicial dele, em que ele vai fazendo essa reintegração aos poucos, um aumento de volume na corrida, aumento de velocidade e ritmo. Além disso, ele vai aumentando as cargas de treinamento no membro inferior ao longo deste processo e dessa fase de reabilitação, para que ele vá reintegrando este atleta à corrida de uma forma saudável e não prejudicial, de que ele não volte a ter este tipo de lesão. Certo? Isso é muito útil para nós fisioterapeutas e para os médicos que trabalham com esporte, né? Para preparador físico, porque eles precisam ter um guia prático e baseado em evidência para saber quando que eu posso liberar de forma segura o meu atleta, o meu aluno para voltar a correr após a nossa lesão famosa, que é a canelite. Certo? Apesar dessas contribuições valiosas que o artigo nos traz, ele também identifica algumas lacunas importantes que ficaram faltando na literatura. Quais são essas lacunas que ele aponta para a gente? Por exemplo, ainda não tem um consenso claro sobre o que seria melhor de retorno para a corrida após uma lesão do estresse, né? Qual o protocolo melhor? A gente ainda não tem na literatura descrito, ó, faz este passo a passo que ao final deste passo a passo tu vai estar liberado. Não, ainda não tem um consenso de estudos que diga qual é o protocolo melhor. O que a gente sabe são os critérios que existem como consenso para a liberação do atleta para voltar a correr, que foram aqueles que eu trouxe no início da minha fala. Limitação, né? Ele não pode ter dor, tem que ter força reestabelecida e precisa estar progredindo com cargas no seu treino de força, certo? Além disso, a gente tem uma escassez de estudos longitudinais. O que são estudos longitudinais? Estudos que acompanham o atleta por um longo tempo, por um período transversal de tempo, certo? A gente tem protocolos muito curtos, acompanhamentos curtos, duas, três, quatro, cinco semanas. A gente não tem um acompanhamento de 12 semanas, 24, 36 semanas. Ainda falta artigos na literatura mais robustos que nos tragam um acompanhamento longitudinal que possa dizer, bom, de fato, a liberação desse atleta foi de maneira saudável e segura, certo? Outra contribuição que o artigo traz é em relação à prática clínica. Ele oferece uma diretriz prática que pode ser aplicada diretamente, então, no tratamento de corredores lesionados. Além disso, ele vai propor que a gente faça uma reabilitação de uma forma segura, oportunizando não só tratar essa lesão, mas também saber qual a melhor técnica que a gente pode aplicar para avaliar esses pacientes, né? O que a gente pode contribuir como profissional para dar segurança para esses atletas na forma de retorno ao esporte. Então, essa é a parte que a gente chama de estudos baseados em evidência para a prática clínica. Eu leio o meu artigo, eu entendo o que ele quer trazer para mim, quais são os pontos relevantes, eu entendo qual é a lacuna que está faltando e eu trago para a minha prática clínica. No caso desse artigo, a prática clínica nos diz que para que a gente possa levar e liberar esse atleta para a corrida, eu preciso de três critérios principais. Sem esses critérios, eu não posso liberar, se o meu atleta não atingiu esses três critérios principais que eu comentei, ele não pode ainda ser liberado, ainda é muito cedo, precisamos mantê-lo em reabilitação. Em resumo, o artigo, ele oferece então diretrizes para o retorno à corrida, para quem teve canelite e também destaca que essas lacunas precisam ser preenchidas por futuros estudos. Ele traz que a gente ainda precisa de mais robustez, ou seja, eu preciso de outros estudos que nos tragam um acompanhamento a longo prazo desses atletas para a gente saber quais outros critérios nós podemos utilizar na nossa prática clínica. Se você quer ter acesso exclusivo a artigos comentados, em vídeo, e-books e milhares de artigos, clique no link aqui da descrição. Não perca mais tempo, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e acesse agora.